Olá, bom dia. São 10 horas e 10 minutos. O Boletim Tempo Manhã desta quarta-feira já está no ar. Nessa terça-feira houve um motim no Centro de Detenção Provisório Feminino e mais um túnel foi descoberto pela CEAP. Mais informações com a repórter Cíntia Valadares. É isso mesmo. Nessa terça-feira, por volta das 15 horas, houve um motim no Centro de Detenção Provisório Feminino na BR-174. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, foi logo depois da transferência de uma das detentas para a Penitenciária Feminina. A confusão aconteceu em três pavilhões e ainda não foi informado o número de internas envolvidas no motim. Mas a situação foi controlada ao fim do dia. Um túnel também foi encontrado ontem à tarde em uma área de mata distante aproximadamente 100 metros da muralha do Complexo Penitenciário Aniso Jubim. Mais informações devem ser repassadas pela CEAP. Vale lembrar que este é o quarto túnel encontrado só este ano. Eu volto com vocês no estúdio. E na noite dessa terça-feira, um homem foi executado e outro gravemente ferido no Viver Melhor, Zona Norte de Manaus. Segundo testemunhas, a vítima estava no apartamento da namorada com mais um amigo. Quando três bandidos entraram, eles amarraram a mulher, algemaram o namorado dela e atiraram no amigo do casal. Apesar de ferido, o homem conseguiu se atirar pela janela e escapar, sendo soporrido por populares e levado ao hospital da Zona Norte. O outro homem foi arrastado para fora do apartamento, colocado de joelhos na beira de um barranco e executado friamente com diversos tiros na cabeça. Logo depois do crime, os assassinos fugiram sem serem identificados. Para a polícia, a execução pode estar ligada ao tráfico de drogas na área. O caso deve ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Sequestros. A gente volta a falar de seca. No município de Barcelos, quem sobrevive da roça sofre com a estiagem prolongada. Até para entregar ajuda como alimentos e água, a Defesa Civil enfrentou dificuldades. De cima, marcas de uma seca que prejudicou milhares de famílias. Tem sido um ano difícil para seu Afonso. Ele trabalha na roça pelos arredores da comunidade piloto no município de Barcelos, a 400 quilômetros da capital. A cidade está em situação de emergência por conta da estiagem. Ninguém tem nada. Aí a gente tem que plantar e sobreviver da mandioca, aquele pouquinho que a gente consegue. Porque, como eu acabei de falar, agora o verão acabou com tudo. Você não pode nem tirar semente para replantar. Você vai para, se não levar um dinheirinho para comprar o seu mantimento por meio, você vai lá na cidade, um bolhão desse tamanho, já foi dinheiro. Não dá nem para sobreviver. E para tentar amenizar a situação, a Defesa Civil do Estado realizou a segunda etapa da ajuda humanitária. Toda a ajuda veio da capital de barco até o porto do município. E aqui será o ponto de partida para entregar os outros materiais às outras comunidades. São 20 toneladas de cestas básicas para cada município. Água potável, hipoclorito de sódio, que ajuda a manter a água limpa, kits de medicação, higiene e para dormitório, além de um aporte financeiro de 300 mil reais para cada cidade. A comunidade piloto será uma das primeiras a receber a ajuda da Defesa Civil. É mais ou menos uma hora até chegar lá. De cara, a gente encontra essa dupla aí. Os curumins parecem ser os guardiões do local, mas nos olhos deles se vê a esperança de um futuro onde não dá pé. Ao ver a lancha desembarcar, Andrei ficou animado. Queria entrei em lancha? Vai ficar legal para comer agora, né? Uhum. Estava esperando chegar? Estava. Todos são atendidos um a um. São 50 famílias aqui no piloto. Foram distribuídos 600 quilos de cestas básicas. E de longe, a Fabíola esperava a irmã voltar para casa com o rancho. Ela e os outros estudantes ribeirinhos passam por outra dificuldade. Não podem ir à escola. É muito longe. Tem que sair daqui 5h40 para poder chegar a tempo à escola lá. A adolescente de 16 anos até escreveu uma carta com os desejos que ela espera no futuro. Espero que não tenha mais seca, porque é muito ruim para a gente ir para a escola, fica muito difícil. Além dessa comunidade aqui, outras 54 devem ser ajudadas pela defesa civil. Isso só no município de Barcelos, porque existem mais duas cidades aqui do Alto Rio Negro que também estão em situação de emergência. São Gabriel da Cachoeira e Santa Isabel do Rio Negro somam aí mais de 100 comunidades que devem ser auxiliadas. O único problema é que a meta da defesa civil para entregar todo esse material é em 5 dias. E enquanto a chuva não vem, as águas impossibilitam eles entregarem todo esse material. Os lugares que não puder ser atingido pelos barcos, via fluvial, serão atendidos via aérea e também revezando tanto fluvial quanto aéreo. A defesa civil estima que mais famílias possam ficar afetadas com a estiagem esse ano. Esse desastre ainda está em evolução, ele poderá aumentar. Os especialistas em meteorologia afirmam que as chuvas devem aumentar mês que vem. É, mas é esse tempo que deve durar o rancho aqui na casa da Fabiana. No chovia, no coisar, eu pensei que a gente ia ficar assim, né, para o resto da vida. Hoje, tudo o que a Fabiana pode fazer para tentar mudar a vontade da natureza é orar, para que as águas que foram com a estiagem possam vir em forma de chuva para alimentar os rios, molhar as plantações e florescer a vida de quem mora por aqui, para que no fim tudo volte a melhorar. E na madrugada de hoje, um acidente na avenida Rodrigo Otávio, no coroado Zona Leste, deixou uma pessoa ferida. O acidente aconteceu quando o motorista deste carro derrapou na pista molhada, subiu a calçada e colidiu com um poste. O homem de 25 anos teve a perna presa nas ferragens e precisou ser retirado pelo corpo de bombeiros. Ele estava consciente e apresentava algumas escoriações no corpo. A vítima foi levada pelo SAMU ao pronto-socorro João Lúcio. Os assaltos a coletivos têm preocupado empresários e passageiros. Só em janeiro, segundo o Sinetran, foram mais de 200 assaltos. No primeiro mês do ano de 2016, os números de assaltos divulgados pela Sinetran revelam o tamanho da insegurança que vivem os amazonenses todos os dias. Conforme os registros, as regiões com maiores índices de crimes nos coletivos são as zonas norte e leste da capital. Está esperando alguma ação da segurança pública, né? Até agora nada. Eu estava com dois irmãos aqui na linha, que eu passei por um assalto. O cara com a arma, apontou a arma para mim, aí quando ele desceu, ele queria atirar no motorista. Mais dois casos foram os que mais repercutiram no mês de janeiro. Um deles, o do motorista de ônibus Márcio Gama da Silva, de 37 anos, que morreu esfaqueado durante um arrastão no primeiro dia do ano. De acordo com familiares, ele e passageiros foram surpreendidos por dois homens enquanto estavam em um terminal no final da linha do ônibus 448, no Cidade de Deus, na zona leste de Manaus. O outro caso aconteceu no dia 14 de janeiro, quando o cobrador Raimundo Gomes, de 48 anos, foi baleado após um assalto ocorrido no ônibus da linha 651, por volta das 13 horas, na Avenida Altais Mirim, na zona leste da capital. O motorista informou que dois adolescentes entraram no ônibus se passando por passageiro e então anunciaram o assalto. E não é só quem trabalha nos coletivos que tem medo. Os usuários também reclamam da falta de segurança. Todo dia do ônibus a gente já está assustado. Todo dia tem roubo nos ônibus, as calas, no campo da rua, em todo canto. A gente estava ali na Torquata Pajós, pegamos o ônibus sentido ali no hospital Delfina Aziz. Quando chegamos em frente ali, o pai, o Parque São Pedro, entrou um rapaz que estava portando uma arma branca, com a cobradora, pegou a cobradora e pediu que ela passasse todo o dinheiro, muito rápido. Durante o mês de janeiro, as 10 empresas que operam no transporte coletivo em Manaus registraram 244 assaltos a coletivos. Uma média de 7 assaltos por dia aqui na capital. No mesmo período do ano passado, foram registrados 136 assaltos a coletivos. A quantidade de assaltos esse ano já rendeu um prejuízo de mais de 45 mil reais às empresas. Mas a Polícia Militar afirma ter intensificado a segurança nos terminais com viaturas e também com operações de fiscalização, como a Operação Catraca, em que faziam abordagens dentro dos coletivos. Nós temos trabalhado com barreiras policiais, viaturas colocadas em pontos estratégicos, os terminais de ônibus. Cada terminal de ônibus tem uma viatura que funciona, as viaturas permanecem no terminal durante todo o horário de funcionamento dos ônibus, do terminal, e nós fazemos as barreiras policiais para tentar inibir esse tipo de ação. Essas operações têm trazido um pouco de tranquilidade aos motoristas e usuários dos coletivos. Agora que está dando mais segurança para a gente, a gente trabalha mais tranquilo. São 10 horas e 10 minutos, o Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco às 11h05 no programa Agora. Um ótimo dia para você, até amanhã!